Hábitos para estimular a criatividade, como ser mais criativa, empreendedorismo criativo, ser criativa, hábitos produtivo, bloqueio criativo, o poder dos hábitos criativos. Hábitos criativos incomuns e extremamente produtivos para começar o dia. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Ioni e se você quer mais vídeos nesse estilo, já se inscreva, curta, comenta, compartilha para trazer mais e mais vídeos só para você, tá bom? Aqui é o nosso segredo. A primeira dica de hábito é você focar na organização do seu ambiente, na organização espacial, porque esse é um ponto de partida muito importante para você ser produtiva. Por exemplo, nesse dia eu organizei, higienizei o RAC, onde está apoiado os livros, dos quais a gente tem no momento, entre eles físicos e os Kindles também. Então, organize seu espaço para que isso não cause nenhum tipo de interrupção desnecessária, caso esteja desorganizado, sujo, tá bom? Pense. Segundo hábito, leia em livros digitais. Além da questão mais ecológico, tenha a possibilidade de personalizar, preços mais em conta, facilidade de encontrar os seus livros. E, de bônus, leia ao ar livre. Vai trazer diversos benefícios, vai tornar esse momento uma experiência única. O hábito é você limpar o seu ambiente. Além de trazer bem-estar e conforto, vai te dar muita boa impressão, organização, saúde em dia, mais produtividade, maior retenção de talento. O hábito, escreva um diário, vai aumentar a sua autoestima, a motivação, além de promover uma autoconfiança. Ela nos permite explorar áreas emocionais. Sexto hábito, uma amiga, é fazer pausas. Sem dúvida, é uma forma de você e eu recompor nossas energias. E a gente sabe, né, que conforme os estudos aí, isso reduz sim o nível de estresse, aumenta o foco e a concentração. E vai nos dar cada vez mais criatividade, reduzir as chances de lesão e doença de trabalho, né, em relação a ficar só em uma posição. Isso faz a gente se movimentar. Sétimo hábito, é você cada vez mais perder o interesse em ser multitarefas. Existem diversas desvantagens e uma delas é aquela sensação de ansiedade que vai nos assombrando, né, que vai dividindo a gente consistentemente a nossa atenção. Isso vai gerando danos psicológicos e físicos a longo prazo. O oitavo hábito é, escreva. Nem que seja, quem sabe, um projeto, um livro, quem sabe, porque através do processo de escrita, você vai aprender mais sobre si. E também, você vai fornecer cada vez mais uma oportunidade pra você publicar algo sobre um assunto que é importante pra você guardar pro resto da sua vida. Já pensou sobre isso? Nono hábito, lhe dê recompensas nesse processo, certo? Criativo. Por exemplo, o chazinho vai te ajudar a promover mais disposição, porque a partir de alguns nutrientes, né, e compostos ativos, vai melhorar o raciocínio e vai reduzir os efeitos do cansaço, não é mesmo? Mais produtividade por consequência. E claro, décimo hábito, pra fechar com chave de ouro, eu vou te dar um compilado de diversas dicas. Entre elas é a seguinte. Estabeleça metas pequenas. Sério, isso tem sido crucial pra realização. Escreva suas metas. Estruture os passos pra chegar onde você quer chegar. Crie planos de ações. Aos poucos você vai descobrindo formas de você acompanhar a sua evolução, sabe? Progresso. Comece agora. Comemore cada meta alcançada. Vai determinando metas que você realmente quer alcançar. Então, alimenta essa questão do autoconhecimento constante. Claro, vai elegendo as suas prioridades. Lembre-se que não é só trabalho, né? Acredito eu que a sua vida vai além disso, certo? Aprenda a dizer não. E usar essa palavra com intencionalidade. Durma bem. A vida é feita de escolhas, né? Tenha disciplina para tirar os excessos. Busque o seu propósito. E aí, meu amor? Quer mais vídeos relacionados a esse assunto? Por favor, já curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. E vamos trocar muitos sininho, tá bom? E aí, meu amor? E aí, meu amor? E aí, minha mãe, 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 minha mãe...